Os ensaios da canção de Lisboa e de chegarem a... E de chegarem, chegarem, estou a ver aquela parte. E afastarem, afastarem, tantas vezes a agulha. E o Didal, a Vanessa e o Manel, já podem dizer que andaram os dois juntos na costura. Enquanto eles ficam prontos, vamos prestar os ensaios. Vamos a isto. Vem cá, minha agulha, tão meiga e ladina. Vem dar-me os teus lábios de açúcar pilé. Didal, tu não ganhas, sou esperta e ladina. E mais divertida que as de peroxe. Faz o ovo, Zéquio. É ovo, Zéquio. Não é, não é... Tomou-me o patata na cara, vai aí. Ai, chega, 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 ó minha agulha. Afasta, 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 ó meu Didal. Brejeira, não sejas trafulha. Ó bela, vem cozer o avental, o avental, o avental. Ai, paizinho, que esta agora não foi pior. Ai, paizinho, eu não disse que esta do... Ah, que não dava. Seu paizinho que tem um viseirão. Seu paizinho que tem um viseirão. Seu paizinho que tem um viseirão. Vamos lá. Ela tem sempre um antes de arrancar para as coisas. Ai, tipo, querem ver agora o que é que eu vou fazer? Ai, tipo, esta parte agora é gira. Como se ela dissesse, agora vejam esta, vejam esta que isto é gira. Chega, 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 ó minha agulha. Afasta, 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 ó meu Didal. Brejeira, não sejas trafulha. Ó bela, vem cozer o avental. Tens que, na última, quando ela... É só quando ela salta. É tipo, aqueles que vão atrás dos ginastas, não vai eles esparralhar-se. Ai, que agarrei, se não fosse agora, ok? Essa mais bela ou fresca agulha em Portugal. Estou-me a esquecer daquilo. És a mais bela ou fresca agulha em Portugal. Tens que bem com esse cabelito? Não entendo. Está giro? Ele está giro, eles não estão a ver, mas estão tão gires. Portanto, fazer esta cena pode ser considerado um grande desafio, sem dúvida, mas também, uma grande homenagem, tentaram, de alguma forma, imitar o grande António Silva, a grande Beatriz Costa, ou tentaram dar um toquezinho pessoal, que é que responde primeiro, se calhar é melhor sair a Vanessa, porque o Marial vai-lhe cair o bigode, é um pápido que eu tenho. Bom, Vanessa. Tentei mais ir pelo toque pessoal, eu acho que é impossível imitar qualquer uma dessas pessoas que faziam aqueles filmes maravilhosos antigos, portanto, não. Beatriz Costa, uma grandeza. Tentei ir mesmo pelo toquezinho pessoal. Dar um jeitinho, um toquezinho de Vanessa. E tu, Marial? Completamente, subscrevo. Pronto, António Silva, imitar António Silva. Não vale a pena. Agora vai acontecer aqui uma coisa que só podia acontecer em ficção, era o Manel passar pelo paizinho da Vanessa, que isso é que, de facto, não dava. Vanessa, para uma pessoa tão afinada como tu, como é que é, o que é que foi mais difícil? Foi ser um bocadinho desajeitada a dançar, ou dar aquela fifia? Eu confesso que foi muito difícil ser desajeitada, porque eu fazia um desajeitado, e o Vítor dizia, não, mas tem que ser mais desajeitado. Mas não dá mais desajeitado, não. O Vítor está exigente, mata-se as referências, os rapazes, meu Deus. Não, mas ele tinha razão, porque agora está um bocadinho mais desajeitado. Eu pensei que era a fifia, para uma pessoa tão afinada como a Vanessa, dar uma fifia é tão difícil como para mim ser afinada, que sou uma grande afinada, agora tenho muito bom ouvido, vou já dizendo. E aqui, no caso, Manel, Manel está com tanto medo das minhas perguntas hoje. O que eu lhe ia dizer é que, se calhar, porque levou tanto tempo a ensaiar a dizer, chega, 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 chega a agulha e afasta, afasta o dó, que se teria sido, de certa forma, um motor de arranque, para ele tentar tanto chegar à agulha, ao total de Cláudia. Eu não tento chegar lá. Não. Eu não consigo recorrer. Ele não se pode rir, mas também não pode gerar, é uma vantagem. Na verdade, eles os dois tiveram que descozer as duas relações que tinham cá fora, para poderem alinhavar a relação que passaram a ter assumidamente lá dentro, verdade? Exatamente. E foi uma boa coisa? Foi uma boa coisa, eu queria. Foi uma boa coisa a assumirem, alinhavarem a vossa relação? Acho que foi mais acertado, sim. Foi a coisa mais... Eu, tão sério, vão casar os meus filhos, eu não disse... Porque, na verdade, eles andaram três meses a dizer que não estavam a dar um ponto e agora parecem uma fábrica de testes. E agora que eu já disse estas coisas todas, vais-te esconderir-te para representar ou piora? Não, estou na boa. Querem se concentrar? Então vão que eu vou apresentá-los, força. Eles vão pegar na agulha e no didal e cozer esta grande cena da Canção de Lisboa. Ainda bem que o Manel não vai representar com a Cláudia, porque depois dela pedir tanto, chega, 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 a minha agulha, ele não ia querer que ela afastasse, afastasse o seu didal. Vanessa e Manel. A minha filha, se bem que não lhe passava pela cabeça ser um dioleita rainha, já há quinze dias que andava a estudar o doeto para deliciar vossas excelências neste dia memorável que é o dia de hoje. E titula-se A Agulha e o Didal. E é a canção da selva-revista O Pastel do Bacalhau. Vamos lá, filha, A Agulha e o Didal. Ah, papai, eu tenho vergonha. Escolada, vamos para o doido. Paisinho, eu vou fazer isto contrariado. Uma patada na cara, vai. Uma festinha na cara. Uma festinha. Faça o obsequio, A Agulha e o Didal. Muito obrigada. Vem cá, moira, agulha, tão meiga e tão fina, vem dar-nos teus lábios de açúcar filé. Didal, não me apanhas, sou esperta e ladilha e mais divertida que és de queiroxê. Ai, chega, 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 chega a minha agulha. Afasta, 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 afasta o meu Didal. Trajeira, não sejas travolha. Oh, bela, vem cozer o abecão. Ai, paizinho, eu não disse que esta é do pal, que não a dava. Oh, isso é o paizinho que tem o vejeirão. Vamos lá, menina, vá. Do amor. Ai, chega, 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 chega a minha agulha. Afasta, 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 afasta o meu Didal. Trajeira, sejas travolha ou não. És a mais bela ou fresca agulha em Portugal. É que não me arraxava. É, paizinho meu, que eu me sujeito. Mas é aquele sujeito, vejo, mas não perdes pela demora. Pensei que não me amas por não ser de prata E que me desprezas por só ser de cobre. Fidal, tu não chores bem, sei que és doata. Também eu passejo na fralda do pão. Ai, chega, 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 chega a minha agulha. Afasta, 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 afasta o meu Didal. Trajeira, não sejas travolha. Afasta, 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 afasta o meu Didal. Ai, paizinho, queres do agulha ainda foi pior. Deixa o agulha e continua, filha, vamos. Do amor. Ai, chega, 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 chega a minha agulha. Afasta, 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 afasta o meu Didal. Trajeira, sejas travolha ou não. É a mais bela, fresca, afasta, 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 afasta. Amém. Amém. Amém, amém. Amém.